Pode buscar distintas opções, o Ronaldinho que se vai só, o Ronaldinho! Fala aí, meus queridos! Só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga! Eu sou Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez, até porque não tem outra opção no jogo. Apenas mais um dia aqui no FIFA, um jogo comum, Real Madrid-Barcelona, só isso. Sabe quem foi o primeiro jogador da história a ultrapassar a marca de 20 gols no Clássico, Thiagão? Tenho uma ideia de quem foi, mas pode falar. Messi, Messi! O melhor de todos. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. É o elenco mais forte do campeonato, Thiago. E o que mais me impressiona é que ninguém está jogando só com nome. O time merece a liderança até aqui e está provando porquê que é o grande favorito do Thiago. Muito bom, muito bom a todos, aqui é o Leo Gamer, e hoje estamos nada mais e nada menos que em FIFA 18, na Liga, na Liga Santander, o Clássico de España, o Real Madrid, jogando em casa no Santiago Bernaló contra o Barcelona. Estamos no Clássico Español em FIFA 18, e muitos vão se perguntar por que deixei de subir vídeos, já que há aproximadamente uma semana, uma semana e pouco, que não subo vídeos. Me parece que deixar de subir vídeos em uma semana para mim é um monte, já que subo de 2 a 3 vídeos por semana, e deixar de subir em uma semana é um monte, sei que repeti muitas vezes a palavra subir, pero bueno, não me queda outra. E tudo tem um porquê. Não subi basicamente porque estava enfermo, não podia nem ir comigo, não tinha ânimo, honestamente, para subir vídeos. Sei que não les tenho que contar minha vida, mas, neste caso, sim, por ausência de vídeos, diretamente. E de antemano, eu vou pedir desculpas que estou gravando por tarde, e provavelmente vão escutar ruídos que vão molestar um pouco o audio do vídeo. Basicamente, esse é o motivo de não subir vídeos esta semana, é dizer, a semana passada. Basicamente, não me sentia bem, não podia nem ir comigo direitamente. Me deu dolor de garganta, estive até com fiebre, assim que não me sentia bem para subir vídeos. Este é um de aqueles vídeos onde les comento um pouco e depois les deixo com o gameplay. Sei que novamente subo este tipo de vídeos, mas, na verdade, não me queda outra. Como eu disse, em todos os últimos vídeos que subi no canal, tanto FIFA como PES, não funciona na minha PC, mas, assim mesmo, tem FIFA e PES no canal. Na verdade, estou vivendo para comprarme um PS4, um Play 4. A final de ano, provavelmente, me compre um Play e posso subir as series que estava subindo, tanto Liga Master em PES, posso fazer modo carrera em FIFA. Se chego a comprarme um Play 4, tenho uma amplia variedade de jogos para subir ao canal. Novamente, agradecer a Paulo, a Paulo Tuve, que foi novamente que me conseguiu o gameplay. Na verdade, como eu digo, não me gusta pedir, sempre molestando a nós, mas, não me queda outra. Vou deixar o canal aqui abaixo, na descrição, para que imediatamente vayan a suscribirse, porque, na verdade, se merece. Estamos juntos como eu disse em Brasil, graças por todos sempre. E, bueno, já me iba olvidando de recordar as típicas dos cosas de todos mis vídeos. Sei que os atomizo mal con esto en todos mis vídeos, pero, bueno, não me queda outra. Uma que tem todas as minhas redes sociais abaixo, tanto Instagram como Facebook. E a outra, les vou invitar a que estimen as notificações do canal. Sim, e a campanita que vem ao lado do botão de suscribirse. Bueno, activenla para não perder nenhum vídeo. Simplesmente estimularla e vão estar atentos que se vem ao canal. Muita novedade. Deberia pedir disculpas por demorar em subir vídeos. Na verdade, não tinha condições para nada, vivia acostado. E, bueno, não me queda outra que subir este agora, explicando o porquê. Les deixo diretamente com o gameplay, entre nada mais e nada menos que o Real Madrid e o Barça, com os relatos brasileños. E, bueno, não tenho mais nada que dizer. Probabilmente, amanhã ou passado, vou subir um vídeo normal no canal. Probabilmente será de la Liga Master com Peñarol, que hace rato que les prometo, e nos subo a final de la Libertadores. Así que, bueno, não tenho mais nada que dizer. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Recomeça o jogo e agora o Real Madrid vai vencendo a partida. Iniesta. Sérgio Busquets. Rakitic. Cristiano Ronaldo. Deolofel. E lá vem Barcelona. E a defesa acabou com a festa. Apertou a marcação no Madrid. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Pressionaram a saída de bola e deu nisso aí, hein? Chutão e bola recuperada. Bola com o Cristiano Ronaldo. Caio Ribeiro, seria o merecia dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi? Mais completo, talvez. Mas menos brilhante. Para mim, o Messi está naquela prateleira dos extraterrestres, Thiago. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Perdeu a poste de bola. Sérgio Ramos. Marcelo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. E aí a zaga fica com ela. Iniesta. Caio, o que o Iniesta não tem de velocidade nas pernas, ele tem de velocidade. Bola enfiada com o açúcar, olha o perigo. E a bola, cruzamento em cima do goleiro. Marcelo. Marcelo. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Cortado ali o passe no meio do caminho. Soares. Final de primeiro tempo, vitória magra. 1 a 0. É a hora do segundo tempo aqui no Santiago Bernabéu. Vamos lá. Rakitic. Jordi Alba. Sérgio Busquets. Rakitic. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Cross. E esse está jogando demais. Sabe tudo de bola, Thiagão. E está arrasando com o jogo. Olha o lançamento do Iniesta no capricho. Deu no feio. E está dentro da caixinha. Gol. Claro que vantagem de um gol não é muita coisa contra o Barça. Tudo igual. Time com talento e com a cabeça no lugar. Conseguiu buscar o empate e voltar para o jogo. Vamos ver se o Real Madrid vai sentir o gol agora. Esse gol de empate complica o plano plano do Zidane para o jogo. Claro que ele não ia gostar. Esse aí vai sair de bem com o treinador, Caio. Fez um grande jogo. Jogou bem sim, Thiago. E até por isso já parecia um pouco cansado. Cumpriu muito bem a missão dele em campo. Beão. Casemiro. Modric. Segura que lá vem o Real Madrid. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. E tem Barcelona no ataque. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. E vai mexer na equipe o Real Madrid. Messi. Messi. Raktic. Deulofeu. Jordi Alba com a bola. Desarme feito. Modric. Bale. Gerrit Bale. É lateral para o Barça. Errou o lateral. Meu Deus. Isco. Isco. Que linda a bola do Isco. Olha o gol do Kroos pintando. Deulofeu. Olha que linda a bola enfiada. Que enfiar. É o Messi. Não dá para perder. E ele deu um burro na bola. E tirou de lá. Isco. Aí deu a bola de graça. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Trouxe. Isco. Benzema. Bola com o Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Entrada limpa. E ele fica com a bola na defesa. Sérgio Busquets. Luiz Soares. Que passe do Soares. E ele jogou a bola para o Mato. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Gerrit Bale. É o Real Madrid. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. E vai ter mudança no time do Real Madrid. Desse. Ter Stegen. Está o Rio. 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 Ter Stegen. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos para o fim da partida. Está empatada. Isco. Vai carregando a bola Cristiano Ronaldo. Benzema. Para fora na batida colocada. Não deu, mas foi por pouco, Caio. Acho que ali faltou mandar para o gol com mais vontade. Uma batida mais forte teria funcionado melhor. Ele jogou bem. Teve um bom desempenho hoje. Correu bastante. E está sendo substituído. Paulinho. O juiz indica mais três minutos de jogo. O Barça nunca está satisfeito com o empate. Está vindo para cima. E acaba o jogo. Ninguém ganhou nos 90 minutos. O Barça nunca está satisfeito com o empate. 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 O Barça nunca está satisfeito com o empate.